Música Espírito Santo de Deus Inunda meu ser Inunda meu ser Quero sentir o amor Do meu Senhor Do meu Senhor Espírito Santo de Deus Inunda meu ser Inunda meu ser Quero sentir o amor Do meu Senhor Do meu Senhor Pra poder perdoar o meu irmão Abrir meu coração E viver o amor Pra sentir a paz interior Sobre o mal ser vencedor Alegrar-me em Ti Inunda meu ser Inunda meu ser Inunda meu ser Inunda meu ser Espírito Santo de Deus Inunda meu ser Inunda meu ser Quero sentir o amor Do meu Senhor Do meu Senhor Pra poder perdoar o meu irmão Abrir meu coração E viver o amor Pra sentir a paz interior Sobre o mal ser vencedor Alegrar-me em Ti Inunda meu ser Ai, inunda meu ser 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 Pra poder perdoar o meu irmão Abrir meu coração Abrir meu coração Inunda meu ser Ai, inunda meu ser Inunda meu ser Inunda meu ser Ai, inunda meu ser Ai, inunda meu ser Ai, inunda meu ser Ai, inunda meu ser